E aí galera, o que é que eu falo? Aqui eu estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal e hoje eu estou trazendo mais um vídeo aqui de Sonic Generations e hoje eu estou aqui só para gravar algumas fases, então bora para o vídeo. E aí 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 I'm gonna reach for the stars tonight 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 SILÊNCIA O que é isso? 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 O que é isso?